Ideia, mas a ideia tem que ser desenvolvida de uma maneira melhor E aí que vem Guardian Warfare 2 E na minha opinião o Guardian Warfare 2 é, se você quer falar da minha opinião Ele é literalmente uma versão em tudo melhorada do GW1 Tudo que você tem no GW1 foi melhorado no GW2 Tudo, tudo, inclusive map designing Eu sei que eu não sou o último cara a falar que os mapas do GW2 são bons Porque os mapas do GW2 na real não são bons Porém eles são muito mais bem desenvolvidos do que os mapas do GW1 Porque obviamente eles eram o princípio de tudo, certo? Mas eu vou começar falando de GW2 pelo começo, obviamente Do que ele melhorou do GW1 pro GW2, certo? E praticamente tudo, como eu disse antes, é tudo Literalmente as variantes ficaram mais variáveis Você tem como pegar variantes, praticamente todas, agora Que todas elas vão funcionar E isso é variação de gameplay, literalmente Você tem variantes, você tem personagens Você tem praticamente o dobro de classes que você tem no GW1 Então se o jogo tem 8, esse jogo tem 16 classes Contando com o tronco e com a cabra São literalmente 16 classes pra você jogar Que fazem coisas diferentes As classes do GW1 foram consertadas de jogo pro outro Eles colocaram muitas opções a mais Melhoraram tudo no jogo Detecção de hit, mira, tudo Tudo que você imaginar que poderia ser melhorado, melhorou Nerfaram personagens que deveriam ser nerfados Fizeram um monte de coisa Mas, obviamente o jogo não é perfeito Porém, mano, literalmente é uma versão melhorada Eu, literalmente eu adoro o GW2 Eu vou falar uma coisa pra vocês É um jogo nostálgico demais pra mim Eu comecei a jogar ele por causa Eu, quando eu ouvi o GW2 a primeira vez Em trailer, né, eu vi o trailer do GW2 Eu achava que o jogo não ia ser bom Eu falei, ah, eles não vão fazer um jogo melhor do que o GW1 Eu certeza, porque normalmente quando eu via um sequel na época Tipo um 2 Eu falava, ah, mano, isso não vai ser bom, mano Eles vão cagar Porque naquela época muitas coisas tinham acontecido dessa maneira Sabe, tipo, de um 2 ser ruim do que o primeiro, tá ligado E no final das contas não era esse caso O meu primo Arthur Vocês devem conhecer ele hoje em dia como Shadow Tour, o tiozão Me mostrou o jogo Ele tinha ganhado o jogo de um tio dele Que comprou uns jogos pra ele, pro PlayStation 4 dele E ele tava testando junto comigo E ele achou muito louco E eu também, eu falei, mano, que legal E daí, como eu tinha ganhado o PS4 perto daquela época Eu falei pra minha mãe Mãe, eu quero comprar isso daqui Certo? E eu fui lá e comprei o GW2 Comprei a Plus Não tinha a Plus Eu jogava só jogo single player Foi aí que eu comprei a Plus pela primeira vez Ele foi a minha primeira experiência O GW2 foi a minha primeira grande experiência Com, tipo, um jogo online de console Certo? Fora, tipo, eu jogava outro já antes Mas, tipo, shooter, não E foi a minha primeira experiência Foi com o GW2 E eu adorei Eu, literalmente, gostei muito Eu gostei tanto do GW2 Que eu passei Praticamente oito horas Por dia Jogando GW2 Durante seis, sete meses Que eu fiz isso Depois disso daí Eu comprei a Plus De um ano Quando chegou o meu aniversário É... Eu... E assim é até hoje Pra você ter uma noção Eu pago a Plus Todo mês do meu aniversário Todo dia do meu aniversário Eu pago a Plus Por causa dessa vez Que eu comprei a Plus GW2 Lá em 2017 E eu não me arrependo Nem um pouco disso Foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida É... Eu tinha alguns tempos na escola Que eu não gostava Quando eu tava no ensino médio É... Era meio ruim mesmo Sabe? Algumas coisas que eu tava Ou em muita dúvida É... Por causa de provas E tudo mais Que eu tava tendo É... Ou alunos Que eram bem Pessoas que não eram Muito agradáveis Que mexiam comigo lá É... Tempos difíceis mesmo E... Alguma coisa E eu sempre ia lá E falava Mano, eu tenho isso daqui Que eu faço Que eu adoro Que era jogar GW2 O que eu fazia Era praticamente só isso E eu adorava, mano Era muito louco Eu... Upei todas as classes E todas as variantes Do jogo No online É... Ganhei muita experiência Com isso Eu... Literalmente Pensei tudo sobre o jogo Falei, mano Isso é muito da hora Comecei a ver youtubers Eu e o Arthur Ao mesmo tempo Tava fazendo isso Porém, eu tava Meio que desviado Do Arthur Naquela época Do Shadow Tour Porque o Shadow Tem alguns problemas É... Principalmente naquela época Foi há muito tempo atrás Já foi há tipo Quatro anos atrás Ele tinha uns Problemas bem ferrados É... Em casa Então ele não conseguia Jogar quase nunca Praticamente Era muito difícil Era coisa de tipo Ele poder ficar meses E meses E meses É... Sem jogar Então eu tava fazendo Praticamente tudo Conforme o tempo Eu fui fazendo Sozinho mesmo E solo Solo 100% Eu comecei a descobrir As partes ruins Do GW2 Mas também coisas Boas em que Eu me divertia Fazendo Eu fiz muitos amigos Jogando no GW2 Praticamente todos os amigos Que eu tenho na PSN Praticamente todos Foram por causa Então o Arthur Veio dormir na minha casa Um dia eu criei Por zoeira A gente tava criando Os personagens Zoados Sem customização E uma hora A gente criou O tiozão E daí o Arthur Ficou com ele E literalmente Usa ele Até hoje Desde aquela época A gente fez isso E desde 2018 Acho que foi em 2018 Que a gente criou O tiozão A primeira vez E foi muito louco Foi incrível O Arthur É obviamente Um dos melhores Zumbis que eu já conheci Eu já fui elogiado Como um ótimo jogador De obviamente As duas classes Que o pessoal Me conhece Por O Super Brains E o Milho O Super Brains E o Milho São minhas classes Favoritas E PVZ Eu adoro eles Eu comecei Obviamente jogando Dissabugone E Eletro Brains Eu gostava muito Dos dois Quando eu tinha ganhado Os dois Era a melhor coisa Do mundo pra mim Eu só queria jogar Com os dois E mano Eles são muito legais E até hoje Eu tenho vontade De jogar com eles Porque eu adoro eles Mano É parte da minha vida Eu Quando eu peguei O Milho E o Super Brains Lendário Imagina a alegria Que eu tive Quando eu peguei Aquilo lá Eu dei um berro Inclusive Quando eu peguei Todos os lendários Toda vez que eu pegava O lendário Eu ficava muito feliz Toda aquela parte Tipo de abrir os pacotes E tudo mais Pegando os personagens Eu não consigo nem lembrar De tudo que eu fiz De tanta coisa Que eu passei Tanta, tanta, tanta coisa Os meus amigos Por exemplo O Denis Eu conheci o Denis Quando eu Tava jogando Boss Hunt Eu sei A Caçada ao Chefão Eu sei que a Caçada ao Chefão Não existe mais É um grande F Para um dos melhores Modos de jogo Que eu já joguei Na minha vida De qualquer jogo De videogame Não vai ter coisa igual Para mim Porque aquilo lá Era muito divertido E eu conheci uns caras Que estavam precisando De ajuda E um Era um outro cara Um cara chamado Damatos Que eu conheci ele Um homem Hoje em dia Ele está casado Inclusive Um cara muito foda E eu conheci ele Ele pediu minha ajuda Falou assim Ô mano Você sabe jogar Toxic Brains E tudo mais No caso Eu jogava com o Toxic Brains Fazendo Era se não me engano A caçada da abóbora E eles pediram minha ajuda Para fazer A caçada E quem estava com ele Era o Denis E daí eu conheci o Denis Por causa disso E eu fiquei sabendo Que ele era um streamer De GW2 E foi assim Comigo até O Denis Meio que parar De jogar GW2 E Mano Foi muito foda Tudo que eu passei com eles Com o Denis Os amigos dele Com os meus amigos Que eu fiz Durante o caminho Também É Foi incrível Foi literalmente A parada que Uma das paradas Que mais me marcou Minha vida inteira Foi isso Certo E Teve obviamente A sua parte ruim Teve Mas ia ter Sempre tem Como assim Eu já passei por outros jogos Na minha vida Quando eu jogava Por exemplo No PC Que aconteceram Coisas extremamente parecidas Coisas boas Coisas ruins E etc Acontecem Mas É E Mano GW2 Em geral Até agora Eu tava falando mais Da minha experiência Minha mesmo Do tipo Da minha parte Tipo De nostalgia E tudo mais E que são coisas Que eu vou tentar O máximo possível Tentar Ignorar Enquanto eu estiver falando De GW2 aqui Mas Eu gosto muito de GW2 Por mais que Pareça de que Durante minhas lives E tudo mais Eu reclamo bastante Do jogo Eu acho que isso é meio normal A meu tempo de jogo De quatro mil horas Começa a Mexer com o seu cérebro E Mas cara Eu não tenho como dizer Que GW2 é um jogo ruim Cara Eu não tenho como falar Que GW2 é um jogo ruim Porque Literalmente cara É um jogo Que eu me sinto bem Jogando ele Tá ligado De vez em quando E usar meus personagens E tudo mais Ver o jogo Como um hero shooter Sabe Ver o jogo Como um Team Fortress 2 Entre aspas Do console Eu acho muito foda É um jogo legal É um jogo Que traz uma proposta legal Eu adoro Todas as classes Do jogo Igual Eu só não gosto Tanto da Rosa A Rosa sempre foi O meu Uma classe Aquela uma classe Que eu nunca jogo Jamais É de longe A classe Que eu tenho Menos horas de jogo E eu não me interesso Pela Rosa Porque eu acho Que a Rosa É bem lame A Rosa é a única classe Que eu diria Que tanto do GW2 Tanto do BFN Eu acho que no BFN Seria também A cadete Nesse meio É Seria um Mas no caso A Rosa É a classe De ambos os jogos Que eu pegaria E falaria Mano Eu Não gosto Dessa classe Eu gostaria De que ela levasse Um rework Porque eu queria Que ela fosse Mais legal Pra mim jogar com ela Porque eu Não vou jogar com ela Do contrário Porque eu não gosto Eu acho Mais ou menos Mas é uma das 16 classes Do jogo Então O resto das classes Do jogo Eu jogo E adoro jogar Eu aprendi Eu Obviamente Eu cansei um pouquinho De jogar De alguns De Super Brains Em geral E de Milho Depois de ter jogado Mais de 500 horas Com ambos O Miolos Tóxico E o Milho Fuzileiro Eu literalmente Mano Eu joguei E rejoguei Com aqueles personagens Até Literalmente Meu crânio Rachar no meio Juro pra você Eu aprendi tudo O que eu tinha Que aprender Sobre aqueles personagens E eu ainda Adoro eles O único personagem Que eu verdadeiramente Tipo Tento evitar O máximo possível De jogar É o Toxic Brains Eu Adoro ele Com o fundo do meu coração Eu adoro o Toxic Brains Eu adoro o Milho Tóxico Porém Ele é forte demais E eu Só joguei com ele Assim como eu joguei Com o Milho Fuzileiro Por causa que eles são Lendários Dos lendários Das duas classes Que eu mais gosto No jogo inteiro E eu queria aprender A jogar com aquelas classes E eu queria aprender A jogar com os lendários Deles Porque eu acho eles Um design extremamente legal E eles são Da hora pra caramba Porque eles são lendários E eu descobri uma coisa Durante o tempo Quando eu virei Top Se eu não me engano 15 Top 20 Por aí De derrubadas Multiplayer Do Playstation Inteiro Por causa do Toxic Brains Que é no caso De zumbi Eu Se você for lá No Playstation Quem tem Playstation No JWS Tá eu lá Eu tô lá No Top 20 Se eu não me engano Literalmente O Toxic Brains Me levou até lá Eu sou Bem alto de planta Também Literalmente Eu tô no Top 50 Porém Cara O Toxic Brains É literalmente Mano Ele é Se você cair Em uma partida O pessoal Se a gente não entende Como ele funciona Eu sei que Na minha opinião Hoje em dia Ele até talvez Seja mais fraco Do que o Miolos Festivos Por causa do Com viável Simplesmente O Miolos Festivos Hoje em dia Ele é Quebrado Eu diria que ele é Porém O Toxic Brains O Miolos Tóxico Ele é Tão quebrado Quando ele tá Numa partida Onde ninguém Entende como ele funciona Ou ele consegue Abusar dos fatores Que ele tem Do modo Que ele se torna Um dos personagens Mais sem graça De você lhe dar conta Do jogo inteiro Então Eu me botei No lugar daquelas pessoas Que eu jogava contra E Eu via Que quando eu Pegava uma planta E eu tinha que lidar Com o Toxic Brains Eu falava Mano isso aqui é Horrível Eu não quero ficar lidando Com esse cara Porque ele tá abusando Do modo lendário dele Pra me matar E eu não tenho o que fazer Sobre isso Praticamente nada Tá ligado E A única maneira de eu Literalmente lidar com ele Quitando Porque meu time Literalmente não vai Jogar melhor de uma hora Pra outra Pra conseguir counterar ele Não vai acontecer isso Não vai acontecer o milagre Então A minha única Visão que eu tinha Era literalmente Parar de jogar Toxic Brains E Não jogar mais com ele Porque Eu iria quebrar as partidas E as partidas Iriam Literalmente se tornar Completamente sem graça E eu iria lá Só ficar Com a cara de merda Na minha cara Fazendo um bilhão De kills E não rendendo nada Praticamente Nada Era só gente me odiando Porque eu jogo Toxic Brains É literalmente isso Então eu parei De jogar Toxic Brains Eu comecei a jogar De outros Super Brains E De outros Super Brains Aprendi a jogar Com outras classes Por causa disso Por causa dessa visão De querer jogar com outras coisas Eu acabei aprendendo A jogar de outras classes De vidas plantas também Não só o milho Mano eu adorei tudo Eu gostei de tudo Praticamente fora rosa E Mano eu vou dizer pra vocês É uma boa experiência Mesmo que tenha As suas partes ruins Mesmo que Hoje em dia eu fale Por exemplo Do como sniping É um problema horrível Ainda que tem no GW2 E é uma coisa Que tá cada vez Ficando cada vez pior É Ainda é legal Por mais naquitado que pareça Eu ainda tenho vontade De jogar o jogo Pelo menos Aquele pouco Eu ainda tenho Porque Eu sempre me lembro De quão legal é jogar GW2 De vez em quando Simplesmente por causa disso É o mais simples possível E Pô Eu não tenho nem muito mais O que falar Sabe Os mapas são legais Pra caramba Eu lembro de Zumburbia Bastante Toda vez que eu penso no GW2 Eu lembro de Zumburbia Eu lembro de Zumbopolis Eu sei o que Eu gosto muito do Gran Norte Branco Eu gosto do Gran Norte Branco Da estética do Gran Norte Branco Porém o Gran Norte Branco É É um mapa Fudido No aspecto De balanceamento De gameplay Ele é como O GDF2W Shores Eu literalmente gosto Muito dele Mapa de gelo Tudo mais Eu adoro Porém Sniper Gaming Sniper Gaming Você não tem muito O que fazer sobre isso É praticamente Você vai ser Snipeado Ou você é o Sniper Ou você vai ser Snipeado É literalmente esse O Gran Norte Branco Que acabou E por isso que na maioria das vezes Quando eu vou jogar em live No Gran Norte Branco Tudo mais Eu pego o Cacto Camuflado Ou Normalmente de Zumbi Eu pego realmente um Zumbi Pra mim jogar Me divertir Tudo mais Usar a mobilidade Do mapa aberto Etc Que eu adoro Mas De planta mesmo É Sniper É o Cacto Camuflado Porque eu gosto dele Ou algum outro Sniper Porque Ou uma variante Sniper Porque tem variantes Sniper No GW2 Mas ainda vou comentar sobre elas Depois Falando dos erros Do GW2 Que ele tem Na minha opinião Mas Eu vou lembrar muito Da Mano Os GW2 tem coisas muito legais Mano Dei risada com muita coisa Do GW2 Os bugs do GW2 Por mais que o pessoal Possa falar merda deles Eu também falo merda deles É Eles São Bem engraçados De vez em quando Cara E Foram bem engraçados Pra mim Uma época também Então Mano É foda Eu gosto do GW2 Por mais que eu queira reclamar dele É Eu gosto tanto do GW2 Mas de verdade No fundo meu Assim Que eu ainda tenho Tomo coragem Pra ir jogar com 150 de ping No servidor norte-americano E joguei o versus O competitivo Do GW2 É Por Literalmente Anos E Jogando com 300 de ping Essa era a minha realidade Jogando aquele negócio lá Era jogar uma pub O que era o competitivo do GW2 O versus Era literalmente Uma pub Uma partida pública Que vocês conhecem do GW2 Organizada Porque Os caras pegavam Entre aspas Organizada Tá bem Aspas Organizada Onde eles pegavam 12 players E colocavam 12 players Contra 12 players Num set de mapas Específico Que ia passar E Jogue com 300 de ping E se vire Era praticamente isso Que era a minha vida ali E eu gostava Porque eu gostava de GW2 Então eu queria tentar Eu achava que era uma coisa séria Que eu deveria fazer E Tanto que eu fiz até um vídeo Falando que eu ia parar De jogar pub 2 Né Pub 2 O sequel Que eu tanto queria Mas Eu Literalmente não parei Depois que eu fiz aquele vídeo Eu pensei em voltar O meu principal motivo De pensar em voltar Era porque Eles me ofereceram Duas coisas Que eu tinha gostado ali Que era Ou jogar com o time gringo Que só falava inglês Eu tenho um conhecimento Muito maior inglês Do que espanhol Porque no começo Eu sempre jogava Só com os espanhóis E Eu aprendi um pouco Até de espanhol Pra isso Outra maneira Era jogar com o time De brasileiros Foi aí que a gente Fundou a casa do caralho Que A gente já tinha Eu tinha uma base A gente já zoava pra caramba Eu e o Arthur Com essas paradas do tiozão E a gente falou Vamos criar um time Com o nome da Da ilha onde o tiozão fica Vamos Casa do caralho É assim que surgiu a marca E é Foi incrível O meu tem O pequeno tempo As pequenas partidas Que a gente jogou Pela casa do caralho Inclusive tenho postado No youtube aqui É Eu acho que tem duas partidas Que eu postei só Mas É muito Bom Eu adorei jogar com eles É naquele momento ali Porque os brasileiros Meio que não se picam No SW2 Muitos brasileiros Não se gostam E criam brigas Que eu acho Completamente desnecessárias Mas eu acho que é pra diversão Deles mesmo Tá ligado É Mas naquele momento Quando a gente age Como um time E a gente quer ganhar É muito foda E Na moral Todos nós ali No servidor asiático Europeu Com ping pra caralho Mesmo assim Ganhando E Sendo foda Esse é o Brasil Ziu Ziu E a gente Ali forte É praticamente isso Do Da minha história Do versus Cara Eu não vou ficar Entrando muito a fundo Nisso porque Não tem muito mais o que falar Eu Já fui campeão mundial Uma vez Foi há pouco tempo atrás Foi tipo Mano Foi há Dois Três meses atrás Que eu fui campeão mundial E depois disso Eu resolvi parar Certo Eu falei Mano Eu cheguei Nesse ponto Eu fui campeão uma vez Eu não quero mais Jogar O comp do SW2 Esse game já deu pra mim Eu fiz minha parte Eu tentei ajudar meu time O máximo que eu conseguir 300 de ping É foda É foda Aguentar Por mais tempo Eu não queria mais isso Cara Eu não queria mais E também porque Eu acho que Não é meio que um competitivo Na moral Não é meio que um Mano O comp de outro jogo Se você ver Se comparar Mano Não tem nem o que falar É muito menos organizado 12v12 Não é competitivo Na minha opinião Nunca vai ser E É Infelizmente Essa é a verdade E Mas é Eu aprecio a tentativa De eles Tentar criar alguma coisa Pro SW2 Nesse Patamar E é muito foda Eu Gostei muito de participar Durante esse tempo Apesar dos erros Eu gostei Certo E Bom É praticamente isso Que eu tenho que falar De positivo do SW2 Deixa eu parar pra pensar Aqui É É isso aí Mas eu falei bastante Falei do meu sentimento Pelo jogo E eu adoro o jogo Eu quero E se eu fosse pra me recomendar O SW2 Para as pessoas Eu recomendaria Eu não falaria que O SW2 é ruim Quando eu vejo alguém Falando que BFN é ruim Eu fico Eu fico meio chateado Porque eu não acho Que o BFN é ruim Mas quando eu vejo alguém Falando do SW2 é ruim Eu fico também chateado Porque Mesma coisa Eu não acho que o SW2 é ruim Eu só acho que O SW2 tem erros E eu vou falar dos erros dele agora Assim como Quando eu for falar do BFN E como eu falei do GW1 Vou falar dos erros dele também Bom Eu acho que eu vou começar agora A falar dos erros do BFN Me desculpem Tá Talvez eu tenha pulado Alguma coisa boa Que eu deveria ter falado Do GW2 Além de tudo isso Certo Que eu falei Eu sei que vocês já sabem O básico que o GW2 tem Que é divertido de fazer Gameplays a mais Habilidades Tudo mais Isso aí é o básico Que o jogo tem em si É bem legal Eu sei disso Obviamente É foda Mas Eu tenho que falar dos erros do GW2 agora Que é o que eu tenho na cabeça Imediatamente Nesse ponto Bom Eu vou falar do primeiro Erro óbvio Que o GW2 tem Sniping Certo Sniper Gaming O sniping do GW2 Ele é um Um fator Intrigante A primeira coisa Que faz o snipe no GW2 ser tão viável E tão bom E tão ridiculamente Irritante De lhe dar conta De vez em quando É além das variantes Que causam ele Porque Não são só os snipers Que são os snipers São Outras classes Que possuem variantes Que são snipers Também Ou ficam snipando Por algum motivo Sendo campers E Não é sniping É praticamente Camping Cara Porque Eles armam um acampamento Ali É literalmente o significado Da parada Da palavra Você fica Parado no lugar E você não sai Dali Por Deus Que tire você Dali Porque ninguém Mais vai tirar Você dali Jamais E é chato Pra cacete De lidar com Esse tiro de gameplay E todo mundo Faz ele Com todas as Classes que tem No jogo inteiro É Chato E o jogo Se torna Por causa disso Bem Lento E é isso Que eu tenho percebido No GW2 Durante os últimos tempos É que o jogo É extremamente lento Isso já é natural O GW2 é um jogo lento O jogo é lento E você ainda coloca Esses estilos de gameplay Não só por causa De variantes dele Mas por conta De como o próprio jogo Funciona E por causa Dos jogadores dele Você cria Um estilo de gameplay E certas partilhas Que são simplesmente Não legais De jogar E Muita gente opta Pelo óbvio Ficar no final do mapa Camperando com O whatever É Possível Eles pegarem Pra camperar Literalmente Soldado Engenheiro Cientista Não interessa Sempre Todas as classes Vai ter alguma maneira De você camperar com elas Obviamente você tem suas exceções Como por exemplo A carnívora O super brinks E o seu treinador Onde eles Praticamente Não possuem Quase não possuem Eles tem um pouco Um pouco ainda Mas Eles quase não possuem Esse fator Mas praticamente Qualquer outra Das 13 classes Do jogo Possuem maneiras Diferentes De pegar você Na porrada De 6km De distância Onde você Não pode fazer Absolutamente Nada contra A não ser Pegando Outra variante Snipe Camper Criando o gameplay Lame e chato Óbvio Que todo mundo conhece E isso é um grande problema Para o GW2 Isso vem afetando eu Como um jogador Há muito tempo Já Eu venho pensando E falando Mano Talvez O BFN Seja um jogo Muito melhor Do que o GW2 Por causa de que Por causa desse tipo de coisa De camperar E etc Ser extremamente chato De lidar contra E todo mundo Tá fazendo isso Eu não sei Se é por causa Da idade Do GW2 Que o GW2 tem E porque o BFN Entrou na Plus Um tempo atrás Faz tipo 5 meses Já 6 meses Que ele entrou na Plus E ele ganhou Players novos Que não entendem Essa parada de sniping Senão o jogo Se tornaria Praticamente a mesma coisa Eu acho que não Porque o BFN Tem muito mais mobilidade Do que o GW2 tem Praticamente Mobilidade infinita Comparado com o que o GW2 tem O jogo Tipo assim Se tornou bem chato Tá ligado O GW2 pra mim Em certas ocasiões Não todas Mas em certas ocasiões Ele fica Bem insuportável De jogar Você tem um segundo Vamos falar Esse foi o primeiro problema Camping Certo Que obviamente gerado Do segundo problema Que eu falei Dessa mobilidade Baixa pra caralho Do GW2 Então eu vou falar Do terceiro problema Que eu tenho Com o GW2 Que é Stunts Stunts do GW2 Bem chatos Como deu pra me imaginar Do contrário do GW1 Onde você tem Duas classes Com stun No jogo inteiro Que é a carnívora E o engenheiro Você tem no GW2 Muitas Você tem Não só As variantes Que Não só As classes Que tem Os stuns Você tem Variantes Viáveis Que são feitas De stuns Como as variantes De gelo As variantes De gelo São O puro ápice Do humor De lidar contra Se você tá lidando Contra Uma carnívora De gelo Ou Que é a Yeti Ou O soldado ártico Ou Que é literalmente O inferno Na terra Só que o contrário Certo Porque é o inferno Gelado Vocês entenderam O que eu quis dizer Que ele é chato Pra caralho Ou a rosa De gelo É insuportável De lidar contra Esses personagens Porque eles Estunam você E você não pode Fazer absolutamente Nada do que isso E olha só Fora estunar vocês Ele ainda pode Deixar vocês Lentos Porque o jogo Já não é Lento o suficiente Normalmente Ele pode deixar Você ainda Mais lento E aí Por exemplo O citinador Ou a carnívora Ou a rosa Tem stuns Já Naturais Três classes Das plantas Tem stuns Que são chatos De lidar contra Principalmente A rosa E principalmente A carnívora A carnívora Literalmente É uma versão Muito melhorada Do que ela é Do GW1 No GW2 Isso é Bem chato De lidar contra Porque a carnívora É só uma versão melhorada Não uma versão Refeita Da carnívora Do GW1 Porque a carnívora Do GW1 Assim como a carnívora Do GW2 É muito irritante De lidar contra E no GW2 Isso foi só Piorado E no GW2 No caso Literalmente Ela pode apertar Um botão A cada sete segundos Que ela atira No chão E você fica Completamente inútil Porque ela mirou No chão De qualquer parte Do mapa E fudeu Você morreu Você não tem o que fazer Sobre isso Acabou É simplesmente Uma classe Isso porque Normalmente Em times Tem tipo Duas Três Quatro De carnívoras Que olham pra você E você foi Exatamente Deletado Até onde eu sei Isso não é muito legal De jogar contra Bom, eu falei Do terceiro problema Do GW2 Que na minha opinião São os Toons E agora eu vou falar Sobre o quarto problema Que eu tenho Que é grande Do GW2 Que eu falei Já mencionei Antes com a parte De camping As variantes Bom, as variantes Do GW2 Como eu disse pra vocês É um ponto positivo E um ponto negativo Do jogo também Não é só um ponto positivo Porque elas criam Coisas ruins Pro jogo em geral Por exemplo Eu não acho Que o Super Brains É um grande problema Pro GW2 O Super Brains De vez em quando Pode ser uma classe chata De lidar contra Mas ele é Simplesmente Aquilo que ele é Ele vai em cima de você Ele te bate Ele te mata Ele sai correndo Ou ele morre ali É sempre assim Sempre vai ser Ele tem algumas coisas A mais que ele pode fazer Durante o gameplay dele Mas esse é o Geral Esse é o básico Do Super Brains E por exemplo O Toxic Brains Como um exemplo Que eu posso dar muito bem Ele praticamente muda O gameplay do Super Brains Não de maneira boa Porque você pode parar Pensar e falar assim Ah, mas o Toxic Brains Vai O Mielos Tóxicos Vai pegar e falar Hum, eu tenho que tomar cuidado Porque eu sou meio fraco Sem o meu modo lendário Então eu vou De pouco em pouco Pegar o meu modo lendário Pra daí eu poder fazer alguma coisa Mas não é muito bem Isso que ele cria Ele cria um gameplay Onde você abre Abusa de jogadores E coisas que não sabem Como você funciona E do fator de que Ele pega o modo Extremamente rápido Em questão de segundos E ele simplesmente vai Olha pra alguém Vê aquela pessoa Corre nela Bate nessa pessoa Ou bate em várias pessoas Ao mesmo tempo Pega o modo dele Instanteiramente E começa a niquilar O último inimigo inteiro Fazendo o menor sentido Pra um gameplay normal De um personagem Desse tipo de jogo Certo? É um grande BS É um BS Por exemplo Como é Random Crit no TF2 Pra quem conhece Vai saber O que eu tô querendo dizer É tipo Estranho É do nada Pode matar um time inteiro Por simplesmente apertar um botão É muito Sei lá Não faz sentido Isso é criado por uma variante Então é desse tipo de coisa Que eu tô querendo dizer Tá ligado? Bom Só falando por exemplo De outras variantes É o que acontece Com a ervilha Com a ervilha Comparada com a ervilha de plasma A ervilha normal padrão Com a ervilha de plasma Você literalmente cria Uma Um super upgrade Do que a ervilha normal Com a ervilha de plasma Ela dá mais ano Do que a ervilha normal De qualquer maneira Não interessa Que tipo de tiro Ela esteja usando Ela não tem Nenhum ponto negativo Nesse personagem E ela pode ficar Camperando Da puta que te pariu Do mapa E ninguém pode fazer Nada sobre esse cara E Ele acerta você Duas vezes Com o splash no chão E você tá com um de HP E mesmo sem acertar você Diretamente Que não é difícil De nada Ele acertar diretamente Com a ervilha de plasma Você perde o seu HP Inteiro E Muita gente Tá abusando desse personagem Ultimamente Por causa disso Porque além de ser uma ervilha Ela é a melhor ervilha do jogo Provavelmente o melhor Personagem do jogo inteiro Na minha opinião Fora a Neck Rosa E a Neck Rosa Também é um bom exemplo disso A Neck Rosa Na minha opinião É 100% Um upgrade De praticamente Qualquer outra rosa do jogo Porque a influência dela É simplesmente melhor Do que Qualquer outra rosa do jogo Aí você dá 75% A mais de dano Pra todo o seu time inteiro Nessa uma pessoa Que você acertou o Jinx E você pode fazer isso Com quantas pessoas você quiser A cada um segundo Essa porra demora Dez segundos pra sair Cura É pouca Você não vai conseguir usar Cura pra counterar isso Da Neck Rosa Você se fudeu Você perdeu Você acabou É literalmente tão quebrado Que você não pode fazer Absolutamente nada Nada sobre Praticamente nada Você tem que aceitar Que a Neck Rosa existe E que você vai perder Porque ela é forte demais É literalmente isso A única coisa que vai ganhar dela É quando O seu time é tão bom E tão bem sincronizado Que daí você consegue Tentar se divertir Naquela partida Contra ela Porque do contrário Não tem como E são variantes São variantes que criam isso Se você comparar Neck Rosa Com a Rosa normal É literalmente Uma discrepância Tão absurda É um nível tão ridículo De diferença Que você fala Mano Isso não tem nada a ver Isso não tem nada a ver E não é que nem no BFN Onde são upgrades São upgrades do BFN Que você coloca no seu personagem Ou seja, são melhorias Você faz seu personagem Ficar melhor Colocando subgrades Alguns são OP E muito melhores Do que outros Sim Mas você não está Precisamente pegando O personagem normal A variante normal Do seu personagem Ou as outras variantes Que dele Que são praticamente Personagens diferentes E jogando no lixo Porque praticamente Tem uma ou duas Que são simplesmente melhores Do que todas as outras De todas as maneiras Isso funciona também Por exemplo Com o milho E com o milho festivo Eles são melhores Do que qualquer Outros milhos do jogo Bem melhores Do que o fuzileiro Querendo você ou não Infelizmente Eu adoro o milho fuzileiro Também Mas é a realidade Eles são simplesmente Melhores em tudo Se você ver O status deles Eles são melhores Em tudo Tudo Mesmo Tudo E o Mesma coisa O Barba Morta Onde o Capitão Barba Morta O normal E o Capitão Canhão São tão quebrados Como personagens E na minha opinião São tipo Top 10 Melhores personagens Do jogo Onde nenhum outro pirata Se compara Com o Fortressão Na moral Não se compara Eu sei que tem Outros piratas Que são bons Por exemplo O Capitão De fogo Na Flame Face Ele literalmente É forte pra caramba Porque dano de fogo Do outro lado do mapa Apesar dele ser uma Versão piorada Na minha opinião Do Centurião Ele ainda é forte Pra caralho Porque dano de fogo Do outro lado do mapa Baby E você não pode fazer Nada sobre isso Eu não sei se curar Porque do resto Se fudeu Ou por exemplo O boca de tubarão Que ele é bom também Mas o pirata normal É simplesmente melhor que ele Porque ele tem Uma 12 melhor E eles tem tipo Ele tem menos DPS Do que o O Barba Morta Acabou Tipo É literalmente isso É complicado Eu sei Falar esse tipo de coisa Porque eu sei Que muita gente Me contraria Falando esse tipo de coisa Falando Ah Mas são essas coisas Que trazem Um certo gameplay Para o GW2 E tudo mais Eu entendo isso Porque sempre vai ter As melhores coisas Para você usar Com todos os personagens De todos os jogos Mas O problema É que algumas variantes Do GW2 Não simplesmente São aquilo que são O que eu quero dizer Com isso Por exemplo Ah Qual é o melhor Sei lá Melhor build Melhores itens Para você colocar No Demoman No TF2 É os normais dele Na moral Fora por exemplo Que você pode colocar O Iron Bomber No lugar do Stock Granite Launcher Você usa os normais Porque ele normal É muito bom O Demoman O soldado Ele normal É muito bom O médico Ele normal É muito bom O scout Ele normal É literalmente O melhor Sabe Tipo É a melhor coisa Que você pode fazer Mas No caso do GW2 Tem muitos personagens Onde simplesmente O normal O normal deles Não é o melhor É literalmente Outra coisa Tá ligado Que é simplesmente Melhor do que o normal E eu acho que Isso faz Para uma coisa Bem estranha Onde todo mundo Usa o meta E você consegue Claramente ver isso E os players Novos Não se acostumam Com aquele meta E não conseguem lidar Com ele Porque nem jogar Com eles Eles jogam Porque não é o melhor Então Eu acho que é Estranho E eu acho que De vez em quando Isso pode trazer Um ponto negativo Para o jogo Bem grande Como eu disse Da Neclosa Da Árvila de Plasma Do Toxic Brains Do Capitão Canhão Do Pirata Normal Esse tipo de coisa Mano Cria Uma coisa bem ruim Para o jogo E Obviamente Com essas variantes Eu tenho que mencionar As variantes Sniper O jogo Como eu disse antes Ele é bem lento Tem muitos stuns E é bem campy As pessoas não querem Sair do lugar E elas não vão sair Do lugar nem no ataque Então se você quer se divertir Tem uma maneira Bem legal Que você pode se divertir Pegando variantes Que conseguem Sniper e camperar Nos outros também Porque daí Você consegue lidar Com aquelas pessoas Da distância que elas estão Porque tentar chegar nelas Com uma classe Que você tem que ir de perto É bem mais difícil Concordemos E normalmente Essas variantes Que também Podem lutar Na distância longa Lá na puta merda Elas podem lutar Também na sua cara E se dá muito bem Ganhar de você Então Pra que você pegaria Um personagem que só se dá Bem de perto Quando você pode pegar Um personagem que se dá Bem em tudo Então É complicado E esse é o meu Quarto problema Com o GW2 Praticamente Eu acho que eu resumi Grande parte Do que eu tenho Com o GW2 Ah bom Eu tenho um quinto problema Vai Eu vou Vou deixar Eu vou tentar deixar Esse como o último Problema meu Com o GW2 Vai Eu sei que tem outros Como por exemplo Bugs, glitz e tudo mais Mas eu acho que eles São parte de todos Os três jogos Eu nem mencionei antes Mas no Garden Warfare 1 O jogo é empesteado De mecânicas e bugs Terríveis pro jogo Que não fazem bem Pro jogo de maneira Nenhuma É empesteado Você vê o tempo Inteiro isso acontecendo E eu não me divirto Muito com o meu jogo Bugando e dando Esse tipo de problema O tempo inteiro E é É isso que acontece mesmo Bom No GW2 Você tem o quinto problema Que na minha opinião São os mapas do jogo Os mapas do jogo São um problema pra ele Principalmente os mapas De dominação territorial A maioria dos mapas Tem áreas E porções Muito abertas E que não fazem Grande sentido Eu sei que Eles são muito melhores Do que eles são No GW1 E na moral Se vocês estiverem falando Ah mas Skete Você vai ficar perdendo tempo Falando de mapa aqui Sim eu vou Porque mapas é onde você joga Na porra do jogo O multiplayer do jogo Se baseia no mapa Que você joga A grande parte do seu gameplay É baseado na porra do mapa Na porra do modo jogo Que você tá jogando Então eu tenho que falar Sobre o que é diferente Nos três jogos Que é os mapas Certo que é a grande diferença Que sempre muda E os mapas do GW2 Eu acho que são Bem ruins Grande parte dos mapas do GW2 Não contribuem Pra um gameplay melhor do jogo Se os mapas fossem menores E tivessem mais covers Onde você pudesse se esconder E se praticamente se esgueirar Até chegar por trás De snipers E pelo time inimigo E talvez tenha mais mobilidade Eu ajudaria isso Eu não sei direito Mas na moral Mapas como Eu vou mencionar Alguns aqui E falar o motivo Do porquê eu acho Eles meio ruins Ou ruins em si Porque Só pra me dar exemplos Certo? Pra vocês entenderem Eu Por exemplo O mapa que eu acho Que eu mais odeio No GW2 De todos E de verdade Vocês não vão acreditar Mas não é Walnut Hills Walnut Hills É quase do mesmo nível Que esse mapa Colina das Nozes Certo? Você conhece ele É quase do mesmo nível Que esse mapa de ruim Porém eu acho que esse mapa Consegue de alguma maneira Ser pior O Grande Norte Branco Sim O Grande Norte Branco Por mais que eu Goste muito da estética dele Como eu disse antes No Meu Do que eu disse Estava falando antes Apesar de gostar da estética De um mapa de gelo O mapa sniper Não é legal Eu odeio o fator De que quando eu vou jogar Nesse mapa Eu tenho que jogar safe 100% do tempo Porque Os snipers E os caras Que usam o drone Vão ficar safe Do outro lado do planeta E você não vai poder Fazer absolutamente Nada com eles E eu tô falando Só do pirata Do cacto Não Eles são um grande Exemplo disso Porque eles são snipers São classes feitas Pra ser isso Mas eu não tô falando Só deles Eu tô falando De quase Todas as classes Do jogo Literalmente Todas as classes Do jogo Nesse mapa Tentam de alguma maneira Camperar em você Porque você não tem Como ir pra cima Se já você Já não tem como Ir pra cima direito No GW2 De qualquer maneira Imagina no mapa Que é feito Pra sniping Tipo Você criou ali Uma coisa terrível Tipo É muito ruim Eu literalmente Toda live Que eu tô fazendo De GW2 Eu acho que Você já deve ter visto Isso daí Eu tento Jogar com alguma coisa No Granorte Branco Algumas vezes Que é do meu gosto Por exemplo Ah eu quero jogar Destinador Ah eu quero jogar De Mílio E eu vejo Que eu tô Tipo Olha e falo Mano Eu não consigo Me envolver daqui Eu tenho que pegar O Sniper Porque eu não consigo Sair daqui Eu não vou fazer nada Se eu não tiver Com o Sniper E daí Quando eu pego Um Sniper Pra jogar Um personagem Sniper Na maioria das vezes Eu carto camuflado Eu consigo fazer Alguma coisa Olha só que surpresa Porque ele é A porra de um Sniper Na porra do mapa Feito pra Sniper E isso é muito chato Porque os mapas De GW2 Na maioria das vezes Por exemplo Os mapas De dominação territorial Não são muitos Então Você cai naquele mapa Quase o tempo inteiro E você tem que jogar Dois rounds Em um mapa Onde vai ter Um monte de Sniper A quantidade de vezes Que eu já vi Onde meu time Tinha 5, 6 Cactus E metade deles Era Cactus do futuro Vocês não fazem ideia Quando eu vou jogar Com gente que tem É level máximo Level alto Tem sempre umas 3 ou 4 Plasmas Na moral É o mínimo É literalmente o mínimo Quando eu vejo Uma ervilha elétrica Naquele mapa Eu dou respeito Pra aquele cara Por causa que ele Tá pegando uma parada Que não é a porra De um Sniper Certo? Apesar da ervilha Ter a ervilhadora Daí ela completamente Ignora essa lei Foda-se Eu sei que a ervilhadora É quebrada Não vou ficar mencionando Isso aqui Mas é Vocês entendem O que eu quero dizer E... É O Grande Norte Branco É só um dos exemplos Você tem por exemplo Também É... Um mapa Simi Sniper Mas eu gosto Bem mais dele Do que eu gosto Do Grande Norte Branco Que é o Base Lunar Z Ele também é um mapa Bem sniping Dessa maneira O... Zumbúrbia É um mapa Conhecido também Como um nome Bem especial Chamado Spawn Camping Você pega zumbi Você dá Spawn Camping Nas plantas E o pior Aquele mapa Ele só tem Spawn Camping Dessa maneira Porque as plantas querem Porque se não fosse Pelas plantas quererem isso De ter... Ficando paradas Nos spawns Sem fazer nada Ficando com medo De tudo e de todos Por causa de como funciona O gameplay do GW2 Você poderia avançar Porque o ponto Tá muito perto Dos seus spawns Então é só você pegar Uma classe rápida Por exemplo Arvilha Por exemplo Destinador E chegar lá Naquela porra Daquele ponto Você pode sair do spawn Pegar uma classe Que aguenta muito Como o tronco Por exemplo Distrair os caras Mas não Não vamos fazer isso Pra que fazer isso Vamos ficar parados Nos spawns E tomar Spawn Camping Durante a porra Da partida inteira E eu sei Esse mapa é empeciado De cacto Milho Que ficam parados No fim do mapa Principalmente O churrasco milho Trofei esse triste A maioria das classes Do jogo Dos zumbis São feitos Pra lutar Mais De perto Eu diria Por isso que eu Inclusive Sabe que eu fiz Aquele vídeo Do senhor incrível Ficando louco Da cabeça Aquele vídeo lá Daquele meme Do senhor incrível Que eu fiz No meu canal De atirar em você Sabia que aquele vídeo Eu fiz sem a ideia De fazer um bagulho Que era só Do time das plantas Eu fiz Indo Eu falei Vou pegar personagens Do GW2 Que eu acho irritante Aqui E todos eles Foram planta E sem a minha intenção Cara Eu odeio A rosa Personagem de fogo Que atira de longe Como a girassol de fogo E o milho barbecue Eu odeio a ervida Eu odeio a rosa Os mapas plantas do GW2 São muito irritantes E eu tenho Até um motivo Pra falar Que tem um amigo meu Que fala que jogar de planta É melhor E eu tenho que concordar Com ele Jogar de planta De certa maneira É melhor Simplesmente porque O time das plantas É irritante E você não quer Lidar com ele Lidar com os zumbis Não interessa Do que eles estejam É menos irritante Sei lá Eu tento falar Do time dos zumbis Eu sei disso Mas o time das plantas É sempre mais irritante É inacreditável É muito irritante É infinitamente mais Isso porque eu jogo igual Eu não mudo de time Pra jogar de zumbi Eu literalmente Quero jogar de planta Eu só jogo de zumbi Normalmente Quando eu mudo pra zumbi Quando eu tô jogando No grande norte branco Porque eu prefiro Atacar do que defender No grande norte branco Ficar parado no spawn Porque pelo menos lá Eu tenho uma chance De não precisar pegar pirata E jogar sniper Pelo menos uma pequena chance Vai Então é Você tem por exemplo Outro Quer ver outro mapa Eu tenho Alguns na minha cabeça Ah o que eu mencionei antes O especial Que todo mundo odeia Correndo das nossas Literalmente o mapa Que é o contrário Desse que eu falei Onde se o time das plantas É minimamente Minimamente bom Os zumbis não conseguem Fazer nada E isso é por causa De map design E não é nem por vontade Das pessoas mesmo É porque os paus dos zumbis Ficam na puta que pariu E eles não conseguem Sair de lá Sem tomar Cinco sniping De ervilicacto Diferente Porque esse mapa É muito bem feito GW1 Meu Deus do céu Olha Eu não De verdade Eu começo a perder O fim da meada Pensando nessas coisas Cara é foda É foda É ficando Garotinho de 19 anos Ficando puto Com o PPD de novo Olha só Que coisa horrível Mas eu tô perdendo O fim da meada Eu sou louco Sou doido Sou paiaço Sou sociedade Tô aqui pra reclamar mesmo Tô aqui pra falar Eu falei que ia falar Os pontos ruins Falando os pontos ruins Do jogo Mas É Se tem por exemplo Mapas Por exemplo O Parque do Tempo O Parque do Tempo É um mapa que eu De certa maneira Eu comecei a respeitar Mais ele Por causa que ele é um mapa Mais Close quarters Você tem que lutar Mais de perto E isso é Muito melhor Do que Sniper Do outro lado do mapa Porém esse mapa Ele é um Grande Você dominou o meio Você ganhou E É Literalmente Um King of the Hill Que é Estranho Pra caralho De jogar É Que tem portais E os caralho Então sei lá É É bizarro É simplesmente bizarro É isso que eu digo Mesmo do Parque do Tempo Você tem por exemplo O O Pico Zen O Pico Zen é um mapa Que o pessoal gosta bastante Eu gosto do Pico Zen Inclusive Porém ele é um mapa Que é muito aberto Em certas áreas E adivinha só Sniper Gaming Outra vez Mas É lidável De certa maneira Porque naqueles mapas Gigantes De número territorial E certos modos de jogo Fazem com que você Posso mudar de spawn Então Você não toma spawn camping Então É até melhor Eu diria Mas Bom galera É É isso aí Praticamente que eu tenho De falar de GW2 Eu acho que eu falei Todos os pontos negativos Com o jogo Que são Grandes Pra caralho Acho que o meu sexto ponto negativo Seria falar da comunidade do jogo Mas se eu falar muito Da comunidade do jogo aqui Ou eu vou ser rajado Ou O pessoal vai simplesmente Sentar e assistir Eu falar Meia hora De como a comunidade Pbz É Literalmente Um dos piores Fucking lixo Que eu já vi Minha vida É horrível Mas Eu sei que eu sou Parte dela Infelizmente Eu também sou um lixo Eu não tô mencionando Não tô falando que eu não sou Aqui Eu tô falando que eu sou Ok Já me Já tirando minha parte Da culpa De querer falar que eu sou Coitadinho santo Não sou Eu faço muita bosta Já fiz muita bosta E eu perco A minha paciência Grande parte das vezes Que eu tô jogando o jogo É E eu queria não perder Mas eu perco É isso Eu não vou ficar falando Da comunidade do jogo aqui Eu já falei várias vezes Dela no meu canal É Eu acho que ela melhorou muito Com o tempo Mas ainda tem seus resquícios E não são poucos São muitos E chegou a hora Da gente falar do Novo jogo Das séries Do Garden Warfare Dos jogos shooter No caso E não tem seus resquícios E não tem seus resquícios Então Obrigado.